Agora está no ar mais um episódio do projeto Verão Dentro de Você. Natura Todo Dia me chamou para tirar da gaveta com Satie e Alexandra Gurgel a massagem no ego. Vamos aprender sobre automassagem. Nosso corpo merece esse momento. A gente vai mais com esse cheirinho bem fresquinho do novo Natura Todo Dia Manga Rosa e Água de Coco. Fragrância desse verão que estamos descobrindo em nós. Então, arrasta para cima e confere esse papo maravilhoso que a gente teve. Você vai se inspirar também.